Música Tu viu isso que eu não ia dar maluco? Ela correu Ô Mia, fala de namorada Não fui eu não, não falei, Mia tá ali, você foi de grávida Ela perdeu por trás das câmeras, vou você achar que fui eu Ô Maria, Jesus sabe que não foi eu Não, Jesus não achava mentira Opa, eu fiz assim, o que eu fiz da alta? É, Mia Viu até que saiu, viu até que saiu esse ronco todinho Eu passei a segunda e brá Não pare de caracterizar a minha Poxa, gente, até parece que o povo tem o cu costurado Eu só não apaguei quando eu me vejo o peidão Só não peguei na frente do meu marido, de resto Eu coloquei a ele, ele deve ter que apagar, né? De quatro horas, apagada Aí de resto eu peguei na frente do mundo Aí ele vai ver, eu vou dizer que foi mirada peidou Vou dizer que é mentira Ele vai acreditar Ele sabe quando tem essa potência Meu peido é assim, ó Fechadinho, porque eu sou virgem Alguns deles saindo aqui pra sair Cadê? Ô mamãe, pra mostrar pra uma vez Deixa pra uma vez que as próprias horas dela Mas o que tu faz? Eu te domino a apresentar o peito da minha cara Não, peraí, não Não, peraí, pá Vai tu ver que é verdade que você é o dela Deixa ela mostrar Amor, abaixa aí, por favor Ô Mita, eu acho que você tá apagada Vai má, peida Você tá com a ideia de ser cinco Mas eu não peido aqui Mas tu não já peidou? Peidou não, porque ele foi peida Eu coitou pro teléfico O melhor que você é o outro do personagem Maria, ele fala a verdade Mentira Tu jura para a sua vida Pare de botar juramento Porque Deus não gosta disso, não Vai só voltar a qualquer momento Tem que ficar filmando Eu vou não, me peidar não Vamos me peidar Eu não peguei de anel Opa, peguei aí pra pegar com o Mar Meu cu é frouxo Peiga, engorda aí, peiga Só sai assim Ih, é Não, bem, né? Tá fogadinho, né? Tá, tá tudo bem, vai Ó, o Rui aqui, safadeza Mulher, baixo nível não, viu? Ô Mijia, por favor, faz Mar, pra eu ir embora dormir Peido não, fia Pra ela poder ouvir Que ela não acreditou, não Eu acreditei, não O Mar, vai fazer assim Remolando pra você sair Ó, vai pra poder encaixar o gás Olha Tá saindo, Mar, não Perda aí Eu não tenho, não, má Confira em tu não, mãe Tá achando que eu sou menina aí Sou adulta, já me gravar Sou evoluída Palma, Rota Que é, moleque A Rota é fazer com o couro Tô com o guia real Dá comida Abra aqui, viu? Abra aqui Senão eu arrombo Ela se fodeu Que eu vou arrombar agora Arromba, pá Acho que é só tão quente Aqui, né? Aqui não, fia Mas é dois caras, né, filho? Tem que mexer Deba puxada do caralho Peguei, peguei agora Pô, velho Eu não vou pegar não Peguei Peguei, peguei não Eita, pega o quê? Sai do meu peito Vocês querem o quê? Esse aqui é o escritório Do meu marido Pode ver, gente? Mostrar, né? Pode mostrar? Pode ver Aí acendei Aonde? A cadeira Aqui Aqui O quebrasse a cadeira A cadeira O mal, onde é a luz? Ah Onde é a luz? O baixo O baixo, né? O mal, que cadeira pornográfica Já tem coisa aqui dentro? Vou fazer Eu já fiz até Em perto da casa Nossa, ela vai ser bem ativa Acho que tem uns computadores Coisando dele Vocês estavam paradas Na minha garagem Eu vim Pensando Ô, meu, eu quero dar uma palma E a minha música Aí, ó Por favor Vai, vai cantar com uma de bolita A palma Você já não vem Entre com mim Deixa eu ligar mais um LED Melhor Um, dois, três e Essa piada já me deu Não, não A minha não perdeu, não Deixa eu cantar É, Gil e a B Né, pá Vai, pá Júlia, B É É Ela, ela, ela Ela, ela Ela, ela Ela, ela Ela, ela Foi no Ipanema Foi no Verão Campanato Aquarema Achando que era Pobre irmã Só deu Pobre irmã Tu faz Você perdeu o graça Por que, mulher? Bora sair do meu xílio Você não Tu tem que sair da tua casa, mulher Ô, xílio Tem que sair da tua casa Da Ueli Até porque ela tem um caso Com o teu marido A minha vontade De aprontar uma contruz E ele prometeu Ela que a casa É, ela pega mal E foi a papada Deixa eu dizer Eu prometo que a casa É minha Outro dia É meu Eu tenho casa Com o meu marido E que ele me prometeu Que um dia Eu ia terminar E eu descobri Se eu aparece internet Com prova Com vídeo Com foto Aí eu acabo E eu acabo Com tua carreira Pego tua E faço a minha Mulher E saindo E coitadinha A gente faz as coisas E bem Caladinho Bem certinho Tu acha que ele tem Um apartamento Ela em Recife Por que? Eu, tá Tá no nome de quem? Tu acha que eu tenho Um apartamento Lá em Recife Por que? Tu acha que o apartamento Do nome da mãe dele Ele às vezes viaja de trabalho Ele diz às vezes Que é trabalho Mas E eu viajo também É mulher Opa, vem cá Ele tem um apartamento Lá Mas se ela puxar documentação Tá no nome de quem? Tá no meu nome E quem pagou? Ele Eu vou parar Essa internet E o meu carro De barriga Tá Quem? Tu acha que eu tive Dinheiro de outro Pra comprar aquele carro? Não, que você trabalha Eu digo mais para ele Ele que comprou Eu digo mais Nem o caso do Luzinho O marido de Mirega Não, o Luzinho já foi Estou refido Que a menina aí Tá de prova Tem falta de não Sobre fazer E eu perdoei, né gente Porque eu não vou deixar A minha amiga E o meu marido Por causa de um erro Que todos podem cometer, né Foi perdoado Entende? Você pode ter o peitinho durinho O alito da barba É Até porque Você pode ter o peitinho durinho O alito da barba O homem não presta Entendeu, gente? Então assim Ele vai trair É do homem É do homem O homem ele faz Entendeu? Então assim Eu vou deixar a minha família O que me dá O meu sustento é pouco Mas ele me dá E ele era ladrão de ônibus Que disse a Silênia Que ele era ladrão de ônibus Ele é Ele não era ladrão de ônibus Ele já foi Na hora da raiva Eu falei na hora da raiva Tá isso aí Foi na hora da raiva Que ele era ladrão de ônibus Ele não é Tá bom, o peitinho durinho O alito da barba Mas você não vai ter o peito Já eu e ele A gente não soube Já ele A gente não soube fazer Foi Eu tive a menina É, se a gente soube fazer A gente tá fazendo A gente faz como é barba Vamos Pode ser Ai 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 Isso aí A gente tá brincando A Maria Paloma Peidou Doido Que peito Galera de cu Da foda Foi o que Pra ele tá Agora a Marfa Fica Com a galera Entrou Não Isso é a posição secretária Como é Não Minha Que negócio Feu Maria Não Isso é a posição secretária Meu Deus Maria Ali Vamos dormir Minha gente É melhor É o que Minha Só do cabelo É Já é só Tular o cabelo Já é só Tular o cabelo Vem pra semana Que eu tô grave Da maior dole Viu Tô grave Da maior dole Apanha só Na cara Não pode na barriga Não Não é grave A gente protege o bucho Da cara Na cara Que horror Bom a gente acabou Ela doidice Até porque a gente Assim tem consciência Que a gente tava Falando coisa com coisa Quando a gente se junta É isso Olha como eu tô feia Meu vídeo Escovar a boca Ainda tô cheia Mas vou conseguir dormir Dormindo Jesus Nem erra Nem erra Vem Is this Really happening E aí